E aí Então tá demorando, tu tava esperando o que pra entrar no squad? Tô esperando chegar na B e ou na lá E morrer Ah, o Bob já caiu aqui que nem um pedaço de cocô A Hawke no meio da face ali Carrega mesmo 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 Pô, meu Deus Oi, Bobzão Você viu o Bob em cima do forno, velho Eu tinha pulado aqui pra escapar do cara, mas deu um inferno Tá vindo, negra Aqui atrás de mim, atrás de mim Pega o cara aqui, Bob Meu Deus, onde você tá? Corri Matou o Bob também Eu não sabia onde você estava também Eu não tinha prestado atenção no mapa Caralho, Bob, você não me viu ali Pega o Climor Que era tarde Peguei ele Ah, eu acho que é nosso Vamos lá pra ver Ai, caralho Só vai, só vai o Igor Só vai Eu tô na B já Meu Deus Tô com muita ruim de mira Pera aí, Bob Ai, caralho O cara tava escondido ali, ó Que merda Que merda Que bosta Eu tô dozeiro Por nascer em mim, nada e já pega a cor Tá caralho Aqui, pariu, não dá de refalar com os cara Amor Amanhã, velho, já tô aqui Já Lá de mim, tô chorando ali Tá ok, meu Objetivo Bravo Objetivo Bravo está sob nosso controle Ah, meu Deus Aff, maria Essa foi horrível Mano O cara tudo olhando pra B, viu Quem chega pelas fotos vai... Ou nada O Bob pisou na cara do maluco, não reveu ele, velho Ó, tinha um cara aqui, não ia dar, não Eu ia morrer, chuta Peguei o cara ali Ah, meu Deus Tava com a arma errada na hora errada O cara dentro da cozinha, Bob Do lado dos fornos, onde você tava morto Ah, pra te reviver Deu tempo e morri Tentei roubar o que, mas não deu certo Ai, cara, ia salvar os caras O cara me matou por trás Tira, eu te tomei o cara O meu Nossa, matei um cara de 12 Nessa distância Nossa, matei um cara de 12 Nessa distância Oh, meu Deus Oh, você tá cheio de cara ali, mano Velho, essa neve atrapalha muito, mano Não enxerguei os cara ali Caralho, tinha quatro cara ali O Igor, você não viu os cara Ih, chequei, chequei Oh, meu Deus Oia Cara, Bob Nem pestaneja Nem pestaneja Eu matei um ainda Ai, caralho Olha ali, o filho da puta tava ali escondido Caralho Caralho Cuidado que tem uma Kleinor ai Wimbob Não tem mais Lantaia granada Eu vou ir pra A Não, pra B É Ah 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 Leio de tipo chave está neutralizado Panu no cú rapaz Dei tipo na cabeça do cacau no morre Oh meu Deus Filha da puta, tava cheio de cara ali Eu vou lá Os caras tão tudo na A hein Nossa, que restrito que eu fiz Tei 4, 5 negros, consegui Meu Deus, essa caberinha ali Caralho Caralho Tava lotado Oh, meu Deus A mira automática, as vezes, ferra, viu? Que um cara passa muito perto de você Ah, eu salvei você, o cara me matou O cara ia atrás de você Matou também É que, tipo De padrão, o Battlefield, ele mira no cara, tipo, um pouquinho pra você Só pra te ajudar Quando ele passa muito perto, ele só atrapalha, velho Não, já é, já tem automático Só que é tão pouco que as vezes você nem percebe Atrapalha Tratai o bleco Calma Fui e rapaz Molho, molho, molho Não mataram nenhuma aqui ainda 11 de vida Puta Caralho, é só bomba que vem mano Meu Deus Demorado Passa lá pro canto, vamos tentar passar Ah caralho Tomar no cu Olha os cara tá escondido mano, os cara tá camperando Vem, vem, vem Ah vocês não nascem em mim, meu Deus Deve ver Tá agradado, oh meu Deus O cara tá passando tudo por baixo viu Ó morreu pra ele É esse cara ali Vou dar a volta, vou lá por trás Vem comigo, nasce comigo Achou essa partida até viu Vem 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 Não Não tinha o que fazer não Olha, tava matando um rango legal agora Vem O cara tá pedindo vida, nossa senhora, no meio de todo mundo, o que? Ah, o cara passou lá na B, viu? Ah, mas já vai acabar, tem volta. Poxa. Puta que pariu, mano. De novo, eu tava indo bem e eu me fodi no final. Ai, que merda, que merda, que merda. Fiquei trocando de água e eu não consegui matar ninguém nessa aqui. É assim que começa, Anderson. Esquenta não.